Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente teve o grande prêmio da Itália de Fórmula 1 e os dois concorrentes pelo título acabaram batendo, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Max Verstappen acabou prejudicado por conta de um erro na parada da equipe Red Bull e o Lewis Hamilton parou algumas voltas depois e ambos saíram lado a lado. Max Verstappen acabou perdendo o controle do carro ali na primeira chinquene e o carro foi parar em cima do carro do Lewis Hamilton. E no rádio o Max Verstappen brigou dizendo que o Lewis Hamilton não tinha deixado espaço para ele. So that's Norris ahead of you, Norris ahead. Yeah, I can't see that for fuck's sake. You'll be racing Hamilton. That's what you get when you don't leave the space. No. Obrigado.